Fake do SolFake, que é isso? Que coincidência, mano, encontrou... Ah, o cara tá cheatado, velho, escrito cheatado, velho, what the fuck Nossa, mano, que feio, nossa, se eu me salvar eu sou incrível Tô vivo! Meu Deus! Ah, mano, eu sou muito bom, velho, que que tá acontecendo, velho? Oi, oi, gente, eu sou o SolFake, bom, hoje tem mais um vídeo, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu tô com um propósito muito louco aqui, o que que vai acontecer? Eu vou jogar sem barra fake, eu sou o SolFake sem fake, não faz sentido, mas faz sentido, entendeu? Eu vou jogar sem barra fake aqui, tocar conta normal, youtuber, SolFake, TND e é isso aí, vamos jogar aqui umas partidas, vamos ver o que acontece E bora lá então Beleza, galera, entrei aqui, eu fui segundo a entrar na partida, vamos ver se alguém vai falar alguma coisa, só pra eu ficar já esperto, né, mano? Só pra eu já ficar esperto, acho que eu não vou tirar print, mano, porque não sei, tá ligado? Vai ficar meio chatinho pro vídeo Porque é capaz de eu tirar print, vai tirar print com alguém e aí essa pessoa, tipo, vem a outra e me mata, tá ligado? Ia ficar meio ruim Ok, vamos pegar aqui, nossa, veio aqui essa espada cocô, mano, não, não espada cocô Pera, beleza Aqui, já peguei uma speedzinha, tá bom Tá ótimo, moleque, tá ótimo essa speedzinha Tá, eu preciso jogar lá Ah, eu só espero que eu não morra Nossa, boa Boa, moleque, que era onde eu queria Exatamente onde eu queria Vamos chegar já aqui, eu quero uma Vanessa Nossa Logo de cara na minha fuça, moleque, boa Uma Vanessona E uma calça de Dima, tá ótimo Tá louco de bom Deixa eu trocar aqui, colocar isso aqui pra cá Pronto, agora eu tô equipadaço Porque aqui no 2 vai vir a minha famosa Enderpeel, né Aí, chegou a Enderpeel, viu? Falei que ia chegar a minha famosa Enderpeel Chegou mesmo Tá, beleza, deixa eu tentar avançar nesse cara aqui Só pra ter alguma parada pra fazer, ó Matar ele, é isso que eu vou ficar fazendo Ah, vai comer maçã Vai comer maçã, sim, vai Ah, não Relaxa, foi uma tática Pra o quê? Fingir que eu ia morrer pro inimigo Tá ligado? Foi pensado daí Foi totalmente pensado E é isso aí Beleza, vamos continuar aqui Ahn Tem um homem ali Tem gente no meio? Não Só tem esse cara ali? Tá, esse cara ali é um dos que tá vivo Opa, boa tarde, senhor Calma, eu tenho que tomar cuidado Porque eu tô sem o minha Eu tô... Morreu, ok O cara morreu Ok Beleza Ahn Deixa eu pegar aqui as minhas As minhas coisinhas que era dele, né Roubei Sharpness 3, mano É muito forte esse machado Cê tá besta, rapaz Cê tá besta Tá, deixa eu jogar isso aqui E eu vou pro meio Pra matar esse cara Ó, o que eu vou fazer vai ser Tacar fogo e depois Bater nele Com o machadinho Porque esse machadinho é muito forte Ele é muito forte esse machado Olha isso Que isso, esse cara tá muito chitado, mano O cara tava de hackzão Mas beleza Vamos pra próxima Ok, caí mais um mapa grande Eu não... Eu gosto de mapa grande Falar real Eu gosto, eu gosto de mapa grande Mas é aquela parada, né, mano É mapa grande Junta muita pessoa no meio E aí complica Beleza Mano, eu tô... A sensibilidade do Ghost É totalmente diferente da minha Por isso que eu tô errando muito Na hora de pegar item Não tô clicando direito Tô parecendo um cocô humano jogando Beleza Vem, vem Enderpeel Rapidão Na moral aí Só rapidão Só pra pegar uns itens aí Ô Ô Enderpeel Ô Meu Deus, minha Enderpeel não vem Minerpeel não vem Cadê minha Enderpeel? Aê Nossa, mano Por que que às vezes demora muito pra chegar? Eu joguei a regen aqui Só pra ficar esperto Tira essa espada daqui Porque aqui vai vir mais Enderpeel Ah, ok Tá, eu vou pegar esse arco aqui Só pra falar que eu não peguei E, ok Deixa eu ficar esperto por aqui Ah, toma Hum Errei todas as flechas até agora Mano, eu tô errando todas as flechas Todas as flechas eu errei Tá, calma Mano, não vai vir ninguém pro meu não Nossa, o cara tá muito bugado Tô Tô Flechada 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 Pera Flechada Flechada Calma, eu tô escutando passos Nossa Você não fez isso, cara Não, eu tô errando tudo Não Ah, você acha que isso é o quê? Você acha que isso é o quê, rapaz? Beleza, tô vivo Beleza, calma Tem que ficar esperto aqui, mano Calma Nossa, mano Eu tô tenso Eu tô tenso Eu tô tenso, não quero perder, não Não quero perder, não Nossa, esse cara ali tá cheatado Será? Fake do som, fake Que que é isso? Que coincidência, mano Ah, o cara tá cheatado, véi Escrito cheatado, véi What the fuck Nossa, mano Que feio Nossa, se eu me salvar Eu sou incrível Tô vivo Tô vivo Meu Deus Ah, mano Eu sou muito bom, véi O que que tá acontecendo, véi? Ah, moleque Que mito Que mito Não, mano Se falar que eu não sou mito, véi Para, mano Pelo amor de Deus Ah, o escrito tá cheatado, véi O cara é escrito É lógico que o cara é escrito, tá ligado? Porque o cara tá fake Eu sou fake Olha lá O maluco não leva nem que knockback Então é incrível que ele é Ah, mano Chitadaço Ah, mano Que feio, hein Na moral Ah Por que que não foi? Ah, mano O escrito cheatou contra mim, mano O escrito cheatou contra mim, mano Que moleque ridículo Mano Tem a única coisa Que eu sempre falo Que eu não gosto, véi A única coisa Não usa hack Aí os cara O cara tava fake do sou fake E ainda tava de hack, mano Ah, não, véi Pelo amor de Deus Galera, não, véi Eu nunca incentivei o uso de hack, véi O que que tá acontecendo, véi Na moral Cês tão loucos? Cês tão loucão? É isso? É isso que eu tô entendendo? Porque, mano Não faz sentido vocês usarem hack, tá ligado? Eu sei que não é todos que usam hack Mas eu sei que tem Bastante gente ainda que usa, mano E eu sei porque tem Tem escrito que me fala Que usa hack e tal E fala, tipo De coração aberto, tá ligado? Mas Sei lá Cada um é cada um Eu não vou julgar Mas é feio usar hack, gente Tipo É roubo Tá ligado? É roubo Usar hack é roubo Mas, ok, né, mano Não tinha o que fazer Eu tentei Eu mitei demais Mas não tinha muito o que fazer, não Beleza Duas Duas jurubéia Duas jurubéia, não Duas vanessa Olha O que eu tô falando de jurubéia Ok Deixa eu vir pra cá Pra matar esse brother aqui E aí, brother E aí, brother Vamos tirar um PVP Vamos tirar um PVP Já tomou combo Beleza Beleza Vamos vir pra cá Show Tá, vamos Tem dois caras pra lá Então vamos pra lá Pra lá onde a gente tem que ir Deixa eu ver se não tem ninguém atrás de mim, né, mano Que meu BD é esse Ok Nossa, que cara forte Que? Como que esse cara tava tão forte? Tá, eu vou Esse cara ali tá fazendo homenagem Eu acho, mano Então eu não vou matar, velho Não sei É que, tipo, eu não Eu falei que eu não ia tirar print, mano Então é vacilo De qualquer jeito Ia ser muito vacilo Se eu deixasse ele tirar, tá ligado? Eu não deixei ninguém Então não vou deixar ninguém Mas um salve pra você, mano Qual que era o nick dele? GD Game Gamer PTBR Desculpa, mano Mas Eu sei que eu nem avisei na partida Ah, não vou tirar print Mas sempre quando eu tô sem barra fake E eu te mato É porque eu tô gravando Então, tipo Pelo menos você apareceu, tá ligado? Agora, se eu tiver Só jogando E E não tirar print É porque eu tô gravando Ou se não Eu não sei É muito difícil, velho Mas se eu tô jogando Sem barra fake Eu vou tirar print com certeza, mano Se eu tô jogando sem gravar Eu vou tirar print com certeza Beleza? Tá, mano Mano, eu tô gravando Tô gravando Sem print Tem muita gente Nas paradinhas Nas próprias idas Fazendo Fazendo homenagem Tá ligado, galera? Então é melhor avisar Já Que é menos ruim Ah, 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 ah Os caras não vão ficar no aqui Back Matei, boa O cara tinha enderpeel ainda Boa Fiz um double kill aí Vamos vir pra cá Eu sei que vai ter gente Que vai reclamar Porque eu não tô tirando print Mas é como eu expliquei Eu não tirei com ninguém Então ia ser muito injusto Se eu deixasse alguém tirar print Mas pelo menos a galera Que tá morrendo Tá aparecendo no vídeo Então é mais legal, eu acho Eu inclusive acho que é mais legal E agora eu preciso achar Um localizador Que esse cara vai ficar escondido Provavelmente Opa, achei Achei, mulher Cadê? Cadê o homem? Cadê o homem que me engana? Ah, ele tá lá Ah Ok Ok, ok O cara tá escondido O cara está mega escondido Ah, não, véi Isso é daí, na moral Que é isso? Ah, não, cara Não, pera Eu quero muito ver a construção dele Não posso morrer Sem ver a construção dele Pera aí, cara Deixa eu só ver se a construção é homem Que isso, mano Esse cara tá muito forte Não Ah Beleza Vamos continuar então Vamos continuar aqui Esta partida Eu só olhei ali Quanto tempo de vídeo já tava Só pra eu ter uma noção, né, mano Porque se não Eu perco a noção do tempo e espaço Ok Vamos pegar aqui os itens Não Mano, o que que tá Ô, meu Deus A poção não conta Eu não consigo fazer nada O servidor tá Meu Eu não vou falar nada, né Aqui já teve escrito Que veio reclamar Falando Só porque você vai abrir o loto Você fica xingando Sky Não é, mano O servidor tá cagado mesmo Ocupa não é minha não, pô Já tchau também Que isso, mano Eu tô agressivo, moleque Já fiz uma doubles Já fiz uma doubles Beleza Deixa eu só ficar esperto aqui, né, mano Deixa eu comer O problema é que Agora a Enderpearl tá demorando Muito pra vir Não sei porquê E aí eu não consigo pegar nada do meio Mas eu vou tentar ir naquele cara ali Que ele parece bem forte Seria legal pegar os itens dele pra mim Não, não Ah, beleza Ou eu posso jogar ele simplesmente Ah, errei tudo Merda Ah, eu quero essa espada Não morre longe, não Ah, não, velho Eu só faço cargada Só faço cargada Só faço cargada Calma, esse cara tá onde? Onde é que esse cara tá? Não, ah Que isso, mano Que cara incrível What? Ah, mano Bugou Puta que merda, hein Ô, mano O Sky Minigames tá muito bugado Galera, mas relaxa O Lotus vai abrir Eu prometo O Lotus já já vai abrir É sério É sério Inclusive a loja tá aí na descrição Se você procurar aí na descrição Tem a loja do Lotus Que é Lot Eu não sei Loja Lot.oso Acho que é, ó O site Mas tá aí na descrição, beleza Se não tiver aí Vocês falam lá no Twitter Que eu venho e ponho Porque às vezes eu esqueço De colocar na descrição Porque eu posto muito vídeo, entendeu? Aí Nossa senhora Pelo amor de Deus, né, mano? E ainda tem gente Que fala que é minha internet Cês tão louco Cês tão louco Mano Peguei uma internet top Aqui pra São Paulo Porque quem não sabe Me mudei recentemente Ah Quem conheceu o canal aí agora Ô, meu Deus do céu Ô, esse cara é bom, hein Aquele cara ali era bom, hein Batendo de 30 blocos De distância Tô com speed, filho Não corre não Não corre de mim não Ai, caraca Ô, meu Deus Sai Para de me focar Pelo amor de Deus Mano Para de me focar Não é possível Não é possível Ah, tô vivo Meu Deus Eu sou muito cagado Pera Que eu tô tenso Pera Que eu tô muito tenso Quando eu falo Que eu tô muito tenso Não é porque eu tô pouco tenso, não Tô muito tenso mesmo Senão eu não ficaria muito tenso Né, cara? Uh Cheguei Aí, tudo Nice Joguei muito Joguei muito Não vou morrer Pra os caras aqui, não, velho Nem falando que eu vou morrer Pra os caras Nem falando que eu vou morrer Pra os caras Matei Boa Quero só uma espada decente Eu não pego espada decente nunca Incrível Incrível, pessoal Incrível Nunca pego o Vaness Nunca pego o Sharp 1 Sempre do azar com a espada Desculpa, mano Sem print Eu não tirei print com ninguém Não posso tirar com Com ele, não Senão vai ficar injusto Desumilde Eu não sou desumilde Eu só tô gravando Ah, o que aconteceu? What the fuck? Calma Calma que eu vou sair dessa viva Ô, meu Deus do céu Não bugar não Não buga Ah, pedir pros carmini games bugar É impossível, né? Aí eu tô de zoeira mesmo Não é possível Ah Morre Morre logo Nossa, o cara tá muito AP Tô vivo Quê? Não buga não Não bugar não Que eu tô bem Não bugar não Que eu tô bem Isaço Nossa, eu tô muito bem Nossa, eu tô muito bem aqui Tô muito suave Tô muito suave aqui, galera Pera Nossa, acabou mesmo Acabou mesmo a nossa dourada Ferrou Essa aqui é a partida mais longa do século Acho que é a partida mais longa que eu já joguei De verdade mesmo Caraca, mano Aquele cara lá tá muito forte Ah, ele tem aquele kit desgraçadinho, ó Esse kit é de desgraçadinho Vem aqui Vem aqui, seu desgraçadinho Vem aqui, seu desgraçadinho Das duas, uma Ô, você Mano Moleque chato Matei Não, matei não Agora eu vou matar Morre Matei Uh Caraca, mano Esse cara jogava demais GFzão Mano O cara jogou muito O cara O cara jogou demais Sem brincadeira nenhuma Cadê? Sobrou um mindepill só, véi Calma, eu preciso agora achar Ah Localizador, véi Ah Opa Acho que eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Boa Tem um localizador Mas eu vou pegar a poção aqui Só pra Vocês estão ligados Pra aumentar aquele Pra você ficar como? Tô nado Pera Vamos vir pra cá Acho que o último tá lá Ah, mano Eu não tirei print com ninguém Foi mal, cara Eu tô gravando Ele vai ver no vídeo E ele vai ficar felizão depois Desculpa, mano Tô rec Deixa eu avisar que eu tô rec Tô rec Beleza Então, galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau